Passando para a segunda opção, nós temos as formas de pagamento, onde você consegue selecionar quais são as formas de pagamento que você vai aceitar na entrega. E você pode criar mais aqui, selecionando qual o ícone da forma de pagamento e o nome dessa forma de pagamento. Na terceira opção, nós temos a área de entrega, onde você vai conseguir determinar até onde na sua localidade você vai fazer entregas e qual que é o preço para cada uma desses raios de quilômetros. Através desses botões de mais e menos, você pode aumentar ou diminuir o seu raio de entrega e aqui embaixo você pode ir determinando, dentro de cada faixa de distância, qual que é o valor da entrega para aquela localidade. Por exemplo, R$2,50, R$3,00, R$4,00 e do lado de cada faixa de quilômetros você pode determinar qual que é o tempo de espera para a entrega. E aqui em cima, por último, você tem duas opções. Primeiro, recortar. Você pode recortar uma área dentro do seu raio que você não queira fazer uma entrega. Então, você seleciona essa opção e aí você clica na tela, puxa uma linha, clica na tela, puxa outra linha e forma alguma figura. Dentro dessa área vermelha, o cliente não vai conseguir fazer um pedido contigo. E por último, você tem essa função de taxa especial, onde você pode recortar uma área do mapa para determinar um valor de entrega especial para aquela localidade. Então, aqui você vai determinar qual que é o nome do local que você recortou no mapa, o valor a ser cobrado naquela área e o tempo de entrega para aquela área. Lembre-se sempre de salvar as alterações.